Olá, Cenas do Brasil está no ar. A desertificação é um problema em escala mundial. Provoca grandes impactos ambientais, sociais e econômicos e o deslocamento de milhares de pessoas em busca de terra e alimentos. No Brasil, pode atingir cerca de 16% do território, 11 estados e mais ou menos um quarto dos municípios brasileiros estão em áreas suscetíveis à desertificação, principalmente no semiárido nordestino. O que é esse fenômeno? Como enfrentá-lo? Para falar sobre isso, estão aqui comigo Francisco Campelo, diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Júlio Palpitz, membro do Conselho Técnico da Fundação Araripe. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho de uma reportagem de César Mendes do programa EcoSenado da TV Senado. Desertificação é um fenômeno provocado pela degradação das terras nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas do planeta. É provocada por fatores climáticos e também pela ação do homem. Quando desenvolve atividades econômicas de forma não sustentável nas regiões de clima seco e solos pobres, o homem contribui de forma decisiva para a desertificação. Hoje, 33% da superfície terrestre são afetados pelo problema. Um terço de todo o planeta. No Brasil, a desertificação está presente na região nordeste, onde atinge uma área de mais de 18 mil quilômetros quadrados. A equipe do EcoSenado foi até o Ceará, na região do Canindé, para ver o problema de perto. Em Fortaleza, visitamos a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, que há vários anos estuda o problema. A partir de estudos, utilizando imagens de satélites e usando indicadores, a gente viu que hoje o estado do Ceará já está com 10% com áreas degradadas em processo de desertificação. Para você identificar a aridez do ambiente, você leva em consideração a precipitação e a evapotranspiração. Se a razão entre a precipitação e a evapotranspiração for menor do que 0,65, a gente pode considerar que essa área é suscetível aos processos de desertificação, que são as áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Quer dizer, no estado do Ceará existem diversas áreas nessa condição? Existe. A semiárida e a subúmida seca. O nordeste do Brasil. A vegetação se apresenta bastante esparsa, né, do porte bem mais arbustivo, né, e presença de afloramentos. Mas não é aquela visão que se tem como se fosse um deserto. Tem um professor nosso que contou uma história que o trabalhador começou a dizer que as pedras lá estavam crescendo. Mas na realidade não é. O solo que está indo embora, né, e as pedras começam a aflorar. E por que o solo começa a ir embora dessa forma? Como ele está desprotegido, como ele foi desmatado, né, fica desprotegido, então o impacto da água da chuva sobre o solo, ele sai carreando o solo para os rios. Há uma relação entre a questão de mudanças climáticas e o processo de desertificação. Como se dará essa mudança em termos de áreas áridas e semiáridas, é muito impreciso a gente falar no presente momento pelos estudos que não existem na temática que relaciona a desertificação e mudanças climáticas. Tão preocupante quanto a questão de mudanças climáticas é a forçante antrópica sobre o meio ambiente, né, que o homem age como um acelerador aos problemas ambientais sobre o meio que vive, né, pela prática de técnicas não conservacionistas para plantio, né, o uso do machado numa mão e a tocha de fogo na outra para limpar o terreno. Então tudo isso tem um efeito tão devastador quanto a própria, eu diria até maior do que a própria forçante climática. De Fortaleza, seguimos pela BR-20 até o município de Canindé. O objetivo inicial era ver ações de combate à desertificação. Mas paramos no caminho para ver de perto o fenômeno. O Elber, que está aqui ao meu lado, é técnico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos há mais de 30 anos. E ele é quem nos acompanha nessa visita aqui ao Canindé. Elber, o que é possível a gente apontar como evidência do processo de desertificação neste ponto aqui em que nós estamos? Esse ponto aqui já se encontra num processo bastante adiantado de desertificação. A evidência começa pela retirada das árvores. Inicialmente se retirou as árvores. A ação do tempo, chuva, vento, promove a erosão do solo, retirando a camada arável do solo. Como evidência que nós temos na área, nós temos o aparecimento de afloramentos rochosos, que antes essa área era toda coberta pela camada, o horizonte ar do solo. Quer dizer, essas rochas ficavam sob a terra? Sob a terra. Hoje já estão totalmente descobertas. Vemos também já um processo erosivo bastante adiantado, que seria um princípio de vó soroca. E a terra totalmente desnuda. Aqui já é um processo bastante avançado de erosão. É uma erosão hídrica, que começou com um suco de erosão e agora está se transformando em uma vó soroca. Isso é água da chuva? Água da chuva. Isso é causado pela água da chuva e pelo solo estar totalmente descoberto. Em parte isso decorre de fatores climáticos, da baixa incidência de chuvas e do vento, mas boa parte deste processo decorre da ação antrópica, da ação do homem, não é? Exatamente. Não deixa de ser o binômio clima-homem. Mas aqui nessa área especificamente, a ação se manifesta muito mais pela parte do homem, com a retirada da verretação, seja para venda de lenha ou para carvão, fazer carvão, que levou a esse processo de total degradação dessa área específica onde nós estamos. Uma área como essa aqui, se nada for feito para reverter o processo de desertificação que já está instalado, quer dizer, o que se prevê que acontece aqui nos próximos anos? Nos próximos anos isso aqui poderá virar até um deserto, porque a capacidade de recuperação no nível que está é muito pouca, a não ser que se faça um trabalho que demanda muito tempo e recurso de recuperação da área degradada. Bom, vamos explicar um pouco mais sobre esse fenômeno. Francisco, a gente sempre ouve falar em seca, né? No Nordeste. Seca e desertificação são coisas distintas? Não, a gente tem que saber entender. A seca é um fator climático que está presente, de acordo com o ambiente, é permanente. E a desertificação, como a gente pode perceber aí no vídeo, ela é uma consequência de um uso inadequado. Então, a forma de usar o recurso natural de maneira inadequada, que causa, vamos dizer, processos de degradação, nesse espaço semiárido, no nosso caso, em particular, com o índice de aridez, como foi explicado também no vídeo, ele é, vamos dizer, denominado de desertificação. Então, a gente pode entender desertificação de forma simples, são processos de degradação nos espaços semiáridos. E a seca é um fenômeno natural que sempre vai ocorrer nesse ambiente em função do clima. Então, a seca a gente não tem como evitar, porque ela vem em função do clima. A desertificação é uma postura do homem sobre a relação dele com a natureza. Isso tem a ver, quando ele fala assim, vai se transformar num deserto, com os desertos que a gente conhece, é uma área que fica totalmente sem capacidade produtiva? Dentro de uma, eu acho que dentro de uma perspectiva histórica, é a mesma situação. No caso do semiárido nordestino, é um processo que nós estamos observando, participando dele, praticamente 500 anos. E a parte, com referência ao que o Francisco disse, as secas já estavam ali presentes. O processo novo da, que a gente chama desertificação, vem dessa relação negativa que nos está conduzindo a um processo de desertificação similar a outras partes do mundo. E as mudanças climáticas, além da ação do homem? Olha, fazendo só um complemento, eu acho que o que também é importante a gente entender é que no processo de desertificação, você não vai formar desertos do jeito como a gente encontra na natureza. O deserto é um ecossistema próprio, com todas as suas pertinências e características. A desertificação é uma agressão sobre o ambiente. Então, nunca uma área em processo de desertificação vai virar um deserto da forma como a gente vê. O deserto do Saara, porque esse ecossistema, ele tem incluído suas belezas. E a desertificação é o contrário, ele vai ter que apresentar um quadro de degradação, de pobreza e tudo mais. Os desertos não são pobres, como as nossas regiões semiáridas não são pobres. Com relação à questão das mudanças climáticas, a gente leva uma grande vantagem nesses espaços semiáridos. Se a gente, de uma certa forma, se apropriar das tecnologias que estão postas, de relações de convivência com sustentabilidade, o quadro de mudança climática que está se estudando, se tomando os cuidados e tudo mais, eles podem ser amenizados nesses espaços. Nós temos vegetação extremamente adaptada a situações rigorosas. Temos espécies adaptadas, seja animal ou vegetal. Um exemplo, o arroz vermelho, que se fala muito no semiárido. É um arroz de sequeiro, já bastante adaptado. As cabras, o bode canidé famoso, a cabra azul, o bode mocható, foram raças que foram se adaptando e conseguem se relacionar com aquela vegetação que está ali. Ou seja, eu não preciso tirar a caatinga para ter suporte forrageiro para aquela raça. Ela está adaptada à caatinga. Então, se a gente aproveitar esse potencial que está posto, como o colega acabou de falar, Júlio, dessa relação de quase 500 anos, a gente leva grandes vantagens frente ao quadro de mudanças climáticas que se tem uma expectativa de piora. Eu não posso nunca é querer trazer para esse ambiente raças que precisam, ou tecnologias que precisam de excesso de água, que precisam de solos profundos, que precisam de regularização ou estabilidade climática, que é justamente o que ocorre de diferente nesse ambiente. A gente tem instabilidade, não insegurança. A insegurança vem por não saber se relacionar com o ambiente. Agora, há vários graus de processo de desertificação, esse processo em geral é lento, é rápido. Como é que funciona? Eu acho que é um processo contínuo, decorrente da relação negativa do homem com a natureza, que se observa em todos os ecossistemas mundiais. É, nos países, mesmo em países desenvolvidos, altamente desenvolvidos, existe a mesma situação em sítios específicos. O senhor já trabalhou na Europa e na África também, né? Eu trabalhei bastante na América, na América Latina, África, um pouco na Europa, porque trabalhava em organizações internacionais. Mas esse processo, então, o senhor explicava que é um processo contínuo. Contínuo. E tem vários graus. Existem vários graus quando se detona as possibilidades de retorno da vegetação, pela própria ação humana. Nós vemos isso, particularmente na África, naquela região localizada ao sul do Sahel, um pouco abaixo ali, onde pega o norte, por exemplo, o norte do Quênia, onde o pastoreio exagerado com caprinos está levando a uma condição que não favorece em absoluto a regeneração da vegetação debaixo das árvores. Isso é um exemplo patente e se observa naqueles espaços, a deterioração dos espaços que ainda eram vivíveis, né? Onde se podia viver, onde se tinha água. Nessa altura, eles estão deteriorados a ponto de não permitir a vida mesmo ali. E devido a essa, sempre a essa relação negativa, né? A área degradada, qual a característica de uma área degradada? Nós vimos um pouco ali no vídeo, né? Mas é impossibilidade de vida, de produção, o que é essa área? A gente pode também dizer que a degradação tem níveis, certo? Por exemplo, se eu olho a degradação do ponto de vista florestal na caatinga, assim, em condições ótimas, uma caatinga, ela apresenta normalmente três extratos, vamos dizer assim. Você olha, você vê uma caatinga num bom estado de conservação, ela tem três grandes extratos. Num estágio já de degradação inicial, você vai passar a ver somente dois. Num estágio mais avançado, você vai ter um extrato. E numa situação mais severa, você vai ver aquilo que a gente, o vídeo mostrou. São já áreas muito abertas, né? O rio seco. Com diminuição do número de espécies, né? E assim, falando em termos mais técnicos, você teve a primeira agressão, aonde se tirou as espécies mais nobres para construção, para obras, né? Aroeira, né? Imburana, madeiras mais nobres, assim, do semiárido. Num segundo ambiente, né? De agressão, é a questão energética, né? O atendimento da demanda de biomassa florestal, seja para as indústrias, né? Seja até, às vezes, para a atividade humana. Então, você já vai ver agressões especiais. E aí, num terceiro estágio, onde você combina, vamos supor, uma ação humana para atendimento da questão energética e uma ação de superpastejo, ou seja, uma presença animal acima da capacidade de regeneração, aí você tem um nível de agressão que começa a criar, até, às vezes, processos de degradação no solo. A ação do animal sobre o solo de forma também não dimensionada, errada, ela faz com que o solo comece a se degradar com o vossoróxido e tudo mais. Agora, nós temos vários biomas, né? No Brasil. Como é que se manifesta a desertificação, por exemplo, na Amazônia? Quando a gente fala em processo de savanização da Amazônia, o que que significa? Ou no sul, a arenização. A arenização, é? A arenização. É que eu acho que teríamos que praticamente repetir as mesmas colocações, o excesso de uso sobre uma determinada área e que leva à retirada da vegetação. Dentro, mas como o Francisco colocou, o fenômeno de degradação que leva à desertificação ocorre dentro dos espaços secos, dentro dos espaços secos. No caso da Amazônia, você tem os exemplos da retirada da vegetação e da impossibilidade dessa vegetação, que é um aspecto que poderíamos falar mais adiante que ocorre de forma diferente na Caatinga. Que as chances de recuperação da vegetação em um espaço Amazônico é diferente do que ocorre dentro do bioma Caatinga. Essa é uma diferença fundamental. Em todas as situações, são áreas já em condições de seca e que tem uma ação de desmatamento, uma ação agressiva na produção. E também tem que levar em consideração, vamos dizer assim, o ambiente. Quando a gente fala o processo de desertificação e o processo de arenização e savenização, estamos falando de processos de degradação, que tem denominação específica em função, assim, dos conceitos pré-estabelecidos. No caso da desertificação, é uma degradação nos espaços semiáridos, onde aquele índice de aridez estava nos padrões que a colega do Ceará mostrou. Então, quando você tem uma relação entre a precipitação e a evapotranspiração abaixo de 0,6, certo? Nos espaços semiáridos, subiúmidos secos e áridos, que no Brasil tem pouquíssimos ambientes áridos, você tem, você denomina de desertificação. Quando você tem no sul um processo de degradação de um bioma, assim, o Pampa, né? Onde a gente tem uma degradação que é caracterizada por uma questão geológica, até de formação diferente, a gente tem a arenização. E na Amazônia, você tira a pujância de uma floresta amazônica e começar a ter um comportamento de floresta, como se fosse, nos nossos termos do Nordeste, capoeira. Então, é o que eles chamam de savanização, é o empobrecimento da floresta. Então, são degradações distintas. Por exemplo, a savanização da Amazônia no Nordeste seria até uma coisa, até, pungente para a Caatinga. Sim. Mesmo, agora, na Amazônia, você tem um empobrecimento. Então, são formas extremamente distintas. E a abordagem para você reverter o processo também são diferentes, né? No caso da Amazônia, hoje, a gente tem conhecimentos específicos do manejo da floresta amazônica. Júlio, poderia falar um pouco sobre as repercussões socioambientais, socioeconômicas da desertificação? Você já esteve tanto em campo, né? Trabalhando com agricultores, com camponeses. Bem, a desertificação tem um preço elevado na vida das comunidades, na vida das sociedades organizadas, né? Ela conduz a uma desestruturação social quando, em resultado desse processo, dessa relação negativa do homem com a natureza. No caso do semiárido brasileiro, existem alguns pontos necessários a serem realçados, por exemplo, com relação à população que ali vive. É a maior concentração populacional dentro de um semiárido a nível mundial. As áreas suscetíveis à desertificação têm uma população de 38 milhões, 34 milhões, desculpa, 34,8 milhões de habitantes. Existe uma concentração demográfica que assusta, eu acho que dá mais de 17 habitantes por quilômetro quadrado, que assusta qualquer pesquisador. Quando se imagina que, no caso, o recurso vegetal, o recurso florestal, está embebido em toda a atividade produtiva da região. A alteração desse panorama por uma ampliação de formas negativas levaria a consequências muito fortes para as pessoas, para a sociedade, para o modo de vida da região. Aqui eu não canso de ressaltar que a floresta, a caatinga, está metida em cada aspecto do dia a dia do habitante da região. É no leite, é no couro, é na produção artesanal, é em boa parte, talvez na maior parte dos produtos alimentares industrializados, por causa da cerveja, que usa lenha, por causa dos textos, por causa dos textos, as roupas que as pessoas utilizam, utilizam lenha, utilizam corantes. Então, essa é a desarticulação dessa forma de produção, dessa capacidade que a região teve de aguentar tantos anos. Dentro de um processo, tem uma cultura estabelecida sobre isso. Nós estamos dentro de um bioma com uma capacidade excepcional de regeneração. Os ecossistemas se regeneram ali com muita facilidade. Qualquer nordestino sabe muito bem o que significa a chegada da chuva, a rebrota da vegetação. E é resiliente. Então, isso é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. E a inserção de práticas, como chamariam, boas práticas que pudessem melhorar essa relação, vão constituir uma garantia para as pessoas poderem conviver, viver naturalmente com o seu meio. Essa resiliência tem a ver também com a força das pessoas, do semiárido, do povo. E uma coisa que eu acho que é importante, do que o Júlio ressalta, é que falar de uma ação para mitigar ou para, como às vezes gostam de dizer, combater, na realidade, a gente precisa ter, estabelecer estratégias de convivência, que traz no seu conceito exatamente essa realidade observada e hoje medida cientificamente, da capacidade de regeneração que o bioma tem. E aí, no caso, a gente tem que falar da caatinga e do cerrado. As áreas susceptíveis à desertificação, na realidade, ela envolve dois biomas estratégicos, que é a caatinga e o cerrado, com características muito similares no sentido da capacidade de regeneração, a partir do momento que eu sei usar de maneira a que oportunizo que a natureza se recupere. Então, se a gente estabelece relações dessa natureza, você está, de fato, fazendo uma relação de convivência. Então, a grande oportunidade que a gente tem hoje é de trabalhar com essa população que está aí dentro, com essa relação, como o Júlio bem falou, de dependência da economia, da realidade socioeconômica com o bioma, a gente tem como transformar isso em uma relação positiva. Veja o quadro que nós temos hoje. Traduzindo em números o que o Júlio apresenta, 30% da matriz energética do Nordeste é lenha, a base de lenha. Se a gente usar um nome mais adequado, é biomassa florestal. É uma fonte energética renovável, descentralizada, de baixo custo, de grande inclusão social e pode ser sustentável. Isso seria a grande expectativa para todo planejamento energético. E a gente, de uma certa forma, menospreza esse potencial, porque olha como a lenha, uma fonte energética primária, antiga, que deveria ser superada. Ela pode ser qualificada e cumprir um papel importante para o desenvolvimento da região. Para isso, tem que se investir em tecnologias também. Para isso, tem que se estabelecer essa relação de convivência e olhar para esse... Respeitar a cultura, o local. Olhar para esse ambiente e saber utilizar a Caatinga e não destruir. Então, por que a gente pode estabelecer uma relação de uso? Porque com toda essa pressão humana, com toda essa relação socioeconômica sobre o recurso natural, nós temos ainda 50% de cobertura florestal na Caatinga e no Cerrado. Mais de 50%. Em número redondo dá mais ou menos 52% para um e 51,8% para outro. Então, só o fato da gente ter, com toda essa pressão, 50% de cobertura, significa que a natureza nos está dizendo que tem como estabelecer uma relação de convivência. Agora, quando eu parto do princípio que a minha estratégia é tirar aquilo e colocar uma atividade econômica que não tem nenhuma relação com o bioma, aí de fato eu posso estar perdendo grandes oportunidades. Um exemplo a gente viu agora da questão da convivência. As comunidades de fundo de pasto na Bahia, as comunidades de pastos livres em Pernambuco e os produtores e comunidades que tinham remanescentes de cobertura florestal não tiveram perdas significativas do rebanho. Porque o rebanho, o gado que está ali, principalmente o caprino, se relaciona com o bioma. Então, vamos dizer assim, viveu do bioma. Mesmo que a gente olhando só vê aquelas árvores secas, ali tem suporte forrageiro e aquelas raças adaptadas conseguem se relacionar com aquilo. Agora, o homem que tirou a caatinga e botou pasto, uma gramínea que veio de fora, mesmo adaptada ao semiárido, mas que veio de fora e não tinha nenhuma outra estratégia de estocagem, quando não chove, o pasto não sai. Então, ele não tinha comida para dar para o gado. E teve que vender ou fazer investimentos tão altos que, numa relação econômica, o investimento é maior do que o preço do animal. E aí vem o lado perverso. O que é que eu faço? Sacrifico, deixo morrer ou perco o dinheiro. Então, quer dizer, Júlio, o uso sustentável da caatinga pode mitigar e impedir os avanços aí dessas áreas desérticas, direcionar para um desenvolvimento sustentável mesmo. Exatamente. Nós temos bons exemplos a esse respeito. Eu gostaria de citar aqui, por exemplo, uma situação que nós vivemos ao longo da última seca, 2011, 2012, até um pouquinho do ano passado. Eu tive a oportunidade de visitar uma série de assentamentos da Reforma Agrária no Rio Grande, Seridó, do Rio Grande do Norte, e também estudei um pouco a questão de assentamentos rurais no coração do sertão pernambucano. Ali falamos de Serra Talhada, Florânia, Betânia, onde no mês de junho, julho do ano passado, a precipitação foi zero. Zero. Então, esses assentamentos estavam fazendo uma produção tecnificada de lenha, fazendo a sua produção tecnificada, com plano de manejo, com assistência técnica. E aí a gente viu o exemplo desse, o resultado positivo, e eu diria extremamente positivo, do plano de manejo florestal, do plano de uso da Caatinga. Aí, para a gente entender melhor essa área, para entender que um agricultor ali está tirando entre 300, 350 a 600 quilos, numa boa condição, de milho por hectare. É uma coisa, é uma coisa, um rendimento muito baixo. Com essa seca, ele tirou zero. A mesma coisa para o feijão, naquelas condições, foi zero. E aquilo repetido, repetido, repetido. A única fonte de renda que eles tiveram naquelas condições, foi oriunda da lenha. Então, é uma situação nova para eles, foi uma situação nova, foi sentida por todos eles. Então, esse é um exemplo muito interessante da sobrevivência. E aí a gente tem que ampliar um pouquinho essa questão. A gente sempre fala da energia, mas a Caatinga é de uso múltiplo. Ali tem a fruta, tem a forragem para os animais, tem a fibra, tem as ervas medicinais. É um mundo que isso sendo entendido corretamente, não é a alternativa, é a opção que o camponês tem, que o agricultor tem. Francisco, quais são as estratégias, os pilares aí para se mitigar as ações da desertificação? Veja, olhando em cima do vídeo que a gente assistiu dessa fala, a gente vê que a gente tem que ter três níveis de abordagem para você ter, estabelecer uma relação de convivência. Porque a gente fala muito de combate e aí vou fazer um exemplo bem simples. Você imagina a gente no Alasca querer combater a neve, é praticamente impossível. E a gente ainda vive querendo combater a seca. Então, na realidade, o que a gente precisa ter é, de fato, estratégia de convivência. E para isso precisa haver uma compreensão da importância da inserção do recurso da vegetação nativa como fonte na matriz energética da região. Então, prover os meios para isso. Os meios para isso estão exatamente nessas experiências de manejo. O manejo da caatinga, ou seja, o uso sustentável da caatinga é extremamente simples. Ele precisa ter uma compreensão pela sociedade de que ao ver, às vezes, um caminhão de lenha passando, aquilo pode ser uma ação de convivência e de conservação ambiental muito mais importante do que outras que, às vezes, a gente fica imaginando, que, às vezes, são impossíveis de ser praticadas. E a gente sempre vê o caminhão de lenha, pelo que acontece no dia a dia, como uma ação de agressão. Mas existem experiências, como a que ele está falando, com pequenos produtores, com agricultura familiar, onde a comunidade está se relacionando com o bioma e vivendo dele. Então, existe, então, essa é uma abordagem que está sendo feita, é buscar estratégias de sustentabilidade para a matriz energética, usando, reconhecendo o papel da lenha, do bioma para o seu atendimento, sem descartar, de maneira alguma, novas fontes, como a solar, como a eólica, sem descartar de maneira alguma. Porém, qualificando o que, historicamente, vem sendo usado. Se eu tenho 30% da matriz energética, que é o principal elemento de agressão para o processo de desertificação, sendo a lenha, que, infelizmente, 90% é de desmatamento. Hoje, a nossa realidade é essa, certo? A ação de planejamento ambiental, que é o que Júlio fala. O que é o manejo florestal? É uma ferramenta que me permite fazer um planejamento estratégico de uso da vegetação em todos os seus aspectos, nos aspectos energéticos, nos aspectos de forrageiro. Por exemplo, a área sobre manejo florestal, ela duplica a capacidade de suporte forrageiro para a pecuária. Ou seja, se eu uso o recurso florestal de forma estratégica, eu estou estabelecendo uma estratégia de convivência que me traz segurança alimentar para o rebanho. muito melhor do que formar pasto e muito mais barato. Então, essa é uma grande abordagem. E nessa abordagem, a gente está trabalhando de forma estratégica instrumentos normativos que permitam que esse perfil social acesse o perfil do nosso produtor. é distinto do perfil de um produtor do sul. Então, a gente precisa ter um marco legal, normativo, que permita ao Estado ter o controle que é necessário ter sobre o uso do bioma, mas também que dê condições para que a população possa acessar. Então, isso visando a sustentabilidade da matriz energética. Recursos hídricos também, né? Então, por outro lado, as indústrias que usam lenha precisam se qualificar em termos tecnológicos. Existem exemplos de que indústrias, por investir em tecnologia, fizeram economia absurda em termos financeiros para a aquisição de biomassa e, ao mesmo tempo, começam a qualificar a sua produção. Então, você pode usar lenha sem ser agressivo ao meio ambiente e ainda, por cima, passar a ter lucro, inclusive no mercado de carbono. Outra abordagem é justamente de você ter estratégias de conservação hídrica. Hoje, a gente tem programas bem interessantes que trabalham com tecnologias. A cisterna é uma tecnologia social hoje que permite às famílias guardarem água na época da chuva para usar na época da seca. Existem outras tecnologias que mostram que você pode reverter o processo de degradação pela ação das chuvas intensas e você ter nessas estratégias ambientes para produção no futuro. Um exemplo concreto de uma tecnologia que a gente vê, por exemplo, são os arcos romanos deitados em pedra solta, ou seja, sem maiores investimentos de infraestrutura. Você vai fazendo barramentos sucessivos e a própria natureza vai criando platôs, ou seja, ambientes de solos que iam embora para os açudes, assorear os açudes e ali se transformam em ambientes de produção onde a água fica guardada no solo, sem você perder ela pela evaporação. Então, é outra forma de você ter uma convivência e criar ambientes de produção sustentáveis. A questão da convivência com a seca combate ao sofrimento que a seca causa e poder desenvolver a região, embora seja uma região seca. E você, vamos assim, veja, por exemplo, os perímetros irrigados. Eles estão aproveitando exatamente a riqueza do semiárido, que são ambientes onde você pode, sabendo equacionar o uso da água, você pode ter uma produção altamente qualificada porque aquele ambiente é extremamente saudável. Então, a gente também tem tecnologias hoje que reproduzem isso para a agricultura familiar. O conceito, por exemplo, base zero, que é uma tecnologia de estabelecer essas conservações de solos, são extremamente interessantes para você ter ambientes de produção, mesmo que não chova. Júlio, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o uso sustentável da Caatinga e o manejo florestal nessa região. É, boa. Então, eu teria que voltar um pouquinho atrás e falar sobre uma referência que eu coloquei aqui sobre os 600, 500, 600 quilos de milho por hectare que um produtor na Caatinga profunda consegue por, numa safra normal, vamos dizer assim. Este, só por uma comparação, nós temos regiões no estado do Paraná, onde no oeste paranaense, onde um produtor médio pode estar conseguindo de 10 a 11 toneladas de milho por hectare. Então, aí, para a gente entender o drama desse produtor dentro do semiárido, que dentro dessas condições, ainda com essas condições, o que significa o plano de manejo? O plano de manejo é uma estratégia de conservação, é a conservação com o uso. A terra sendo manejada, o manejo passa a ser uma garantia de que não vai haver um sobreuso, uma destruição aleatória do recurso. Ela é planejada, esse uso é planejado. Então, entre 15 e 20 anos, aquela terra está sujeita a fornecer uma série de serviços para a sociedade. Então, se vemos nessa situação da aplicação do plano de manejo dentro da Caatinga... A Fundação Araripe trabalha com isso? Trabalha, trabalha com isso, dentro de várias modalidades. Mas o produtor, dentro dessa condição, ele está fornecendo à nação um serviço ambiental daquelas áreas. Como um exemplo, nós temos, foi a partir de uma área com 13 planos de manejo, em cinco municípios do sertão pernambucano. Houve uma agregação positiva de mais de 2 mil hectares, só pela instalação do plano, não da área do plano de manejo, mas em áreas de reserva, chamada reserva legal e de áreas de preservação permanente. Então, é uma agregação de serviços oriunda a partir do plano de manejo. Isso tem uma situação, leva a uma situação que poderíamos chamar incremental, né? Aí você, assim, aproveitando o que o Júlio está falando, vejam os desafios para as ações de mitigação. Uma ação extremamente estratégica para a mitigação é uma relação de convivência que me permite, sabendo usar, conservar. E para que eu possa, assim, ter essa relação de forma tranquila e que transmita até para a sociedade, né? De fato, a sua mensagem, que é através do bom uso, é que eu tenho uma boa estratégia, uma grande estratégia de conservação. É a prevenção. A gente precisa ter uma situação de comunicação, né? E, ao mesmo tempo, de formação extremamente cuidadosa. Porque o que é interessante, o desafio, vamos dizer assim, nesse caso específico da questão de saber usar o recurso florestal é o que sai de dentro de uma área de um produtor que plantou milho, mesmo que ele degrade o solo, é milho. Então, ele é visto como um produtor rural, que sai de uma área de um produtor que é controlado pelo Estado, que ele só consegue passar de uma área para outra, mediante uma autorização, que ele só consegue utilizar mediante uma autorização. E que ele, de fato, está fazendo para a sociedade um grande benefício, mantendo os serviços ecossistêmicos, mais do que qualquer outra atividade, é lenha. E o que sai, que eu vejo, é lenha. E quando eu vejo um caminhão de lenha, eu associo à degradação. Então, é um paradoxo, porque é a atividade que mais conserva, que tem mais relação de convivência e a percepção que ela traz, no primeiro momento, é de que ela é agressiva. Desmatamento. E isso passa para os órgãos de controle, isso passa para a mídia, isso passa para o conjunto da sociedade. Então, o desafio para a formação técnica, no sentido de eu ter educação em todos os níveis, seja do técnico que sabe chegar, fazer o planejamento, dizer como é que deve usar, para uma professora que está na zona rural, dizendo para os seus alunos que, usando de forma correta, é que eu conservo e, às vezes, usar é um homem com a foice cortando. Isso é saber usar, porém, com orientação técnica. E que isso também seja entendido como uma... na comunicação, esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, né, para poder estabelecer uma grande relação de convivência. Porque tem muitas tecnologias postas que são mais simpáticas, porque elas não se relacionam com o recurso. Mas, por exemplo, uma relação de... um estudo que tem hoje já quase 45 anos na região. Tem um professor, o professor João Ambrósio, vem trabalhando muito no Ceará, por uma coincidência, sobre o uso, o potencial da catinga como suporte forrageiro para o rebanho. E uma das técnicas que é recomendada pela Embrapa, né, no caso, um órgão de pesquisa com estudos extremamente qualificados, publicações e tudo mais, reconhecido internacionalmente, é o raliamento ou, vamos dizer assim, o rebaixamento da catinga. O raliamento e o rebaixamento são atividades onde o homem entra com um machado, uma foice, tirando as árvores que não são adequadas para a questão forrageira, ou criando espaços para dar claridade para que acham, assim, determinado comportamento para que o suporte forrageiro seja adequado. Se isso é visto de fora, quem passa está vendo um homem cortando a catinga, ou de forma mais agressiva, ou de forma um pouquinho menos agressiva, mas é um corte. E aí a compreensão que é, mais uma vez, de desmatamento. E é a técnica mais adequada para que eu possa criar o gado dentro da catinga. Agora, essa questão aí da educação, da conscientização e das práticas. Nós vemos práticas também de queimadas, né, das pessoas irem queimando o mato. Vemos agricultores fazendo isso. Pela sua experiência de convivência com agricultores, essa consciência vem aumentando em relação ao cuidado? Vem aumentando. E o uso do fogo de forma controlada é o que a gente propõe. A queimada, como uma parte da atividade do processo produtivo, tem que ser controlada. Ele não pode ficar sem ela, mas ele tem que ter uma educação para fazer. Ele tem que ter assistência técnica para levar a cabo esse tipo de atividade. Naturalmente, o desmatamento, as queimadas, o pastoreio extensivo, são o que a gente chama vetores desse processo de desertificação. E educação ambiental é fundamental. É fundamental. E assistência técnica, como o senhor falou. É assistência técnica, né? Mudar o padrão na relação com o recurso. Aquela, o que se chama a queimada controlada, é um capítulo clássico da formação florestal que todos nós... Ou assim, só um parênteses que eu acho que é extremamente importante é, a gente tem que saber separar bem, porque assim, a mesma coisa é saber o manejo, que é o uso da caatinga sobre planejamento, a queimada e o uso do fogo em determinadas situações e momentos. O uso do fogo hoje já existe, de fato, muito esforço mostrando que, às vezes, é muito mais vantajoso do ponto de vista da conservação do solo, do ponto de vista da produtividade futura, você incorporar os resíduos no solo de um preparo de terra, do que queimar como se fazia antigamente, certo? Mas, o uso do fogo sobre orientação técnica, inclusive tem gente que chama assim, o fogo frio, é muito engraçado. Porque é uma técnica de queimada que você faz com que o fogo, em vez de descer para o solo, ele suba. Então, a diferença de temperatura não é tão dramática. E o fogo, ele precisa ser entendido nos espaços semiários de uma forma, assim, mais racional. O fogo é extremamente agressivo, aonde a temperatura do solo é baixa. Isso nas zonas temperadas, você tem uma agressão imediata a um, assim, uma microfauna, a um microambiente que está ali. Nas zonas semiárias, aonde o solo, em condições normais, enfrenta a temperatura de 50, 60 graus, Você, em determinado momento, com técnica, ter que fazer uso do fogo, não é tão dramático. O problema do fogo é o descontrole. É não saber utilizar e aí ter uma queimada, que é um dos vetores da desertificação. Eu gostaria que a gente tocasse um pouco na convenção das Nações Unidas, aí, porque parece que todas as ações nossas no país estão ligadas a um plano de ação internacional, né? O que é essa convenção? Qual a importância dela? A convenção é um instrumento de cooperação entre os países, instrumento de cooperação mundial, né? Que congrega 194 países. Ela foi assinada em 1994 e tem uma transcendência na maneira de fazer presente em todo o mundo as ações que são factíveis para combater o processo, né? De desertificação. Da desertificação. Eu acho que exemplar nela uma orientação muito presente, muito importante da convenção, são os planos de ação nacional, que cada país o adota e se o adequa às suas condições nacionais. E outro aspecto muito importante é a oportunidade que a convenção tem, através de seus instrumentos, de realizar uma troca permanente de informação. É entre os países que são afetados pelo fenômeno, como os países não afetados, que estão, como são os países do norte, vamos chamar assim, onde existe menos problema com relação. Gostaria, Francisco, também que você comentasse sobre a convenção, né? Como é que ela se liga aqui às nossas ações no Brasil e dos desafios que temos aí pela frente no combate à desertificação? No caso, o que Júlio apresentou, esse é o histórico, para a convenção ser implementada no país, ela é aprovada no Congresso Nacional, né? E a partir daí, o país tem que, de uma certa forma, já que ele aceitou a convenção, então não é um ato do executivo, é um ato dos nossos representantes, ele começa a trabalhar os instrumentos. Então, o Brasil tem um plano orientador, a gente, pela estrutura política do país, nós temos planos estaduais e hoje existe um esforço para que também tenhamos os planos municipais. Então, hoje só existe um plano municipal, é no município de Iraussuba, que é um dos núcleos de desertificação, certo? E que está servindo de referência para outros núcleos, né? Mostrando a importância da municipalidade ter o seu planejamento, ter um marco legal que permita, no local, também se trabalhar de forma estratégica para o problema. E aí, a importância da convenção é que ela dá um balizamento das relações entre as partes, o plano estadual estabelece as diretrizes para os nossos estados e, da mesma forma, os estados estabelecem as diretrizes para os municípios. Então, no Brasil, isso está posto. A gente tem também, no Brasil, uma comissão nacional que foi criada por decreto, ela é deliberativa, é um instrumento de controle para a implementação da convenção. Nesta comissão estão presentes os entes federados, os estados, 11 estados, a sociedade civil, que isso é extremamente importante, ou seja, também de cada estado vem uma representação da sociedade civil e os órgãos de governo que tenham relação com o tema. Então, esta comissão, ela é quem avalia e trabalha a implementação da convenção no país e a articulação para o seu plano nacional. Então, por conta dessa estrutura é que hoje existe um esforço grande para que as tecnologias de convivência sejam ressaltadas mais do que a tradicional forma de abordagem que seria de combater. Então, este colegiado mudou essa abordagem e, logicamente, ajuda no trabalho dos meios para que você possa ter ações de convivência para o combate à desertificação. Bom, nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês. Júlio, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre a ação que tem que ser feita. na verdade, não é uma ação, é um conjunto de ações que nós consideramos, como técnicos do setor, como cidadãos, uma absolutamente necessária para a reversão de processos negativos para a própria vida. Eu não teria muito mais a dizer, apesar que tem uma quantidade enorme de coisas para contar. Bom, e para maiores informações do trabalho da Fundação Araripe, tem o site, né? Exatamente. Fundação Araripe.org.br É, .org.br Está aí na nossa tela. Muito obrigada pela sua participação. Francisco, seu recado final. Bom, da minha forma, a gente agradece a oportunidade, né? Dentro daquela necessidade da comunicação, esse é um espaço extremamente importante para essas compreensões. também dizer que o esforço maior para se reverter o problema da desertificação é, de fato, trabalhar estratégias e instrumentos, meios para uma convivência sustentável, passando por essa leitura que foi dada aqui pelo nosso colega, que o recurso, às vezes, está ali e a gente não sabe usar. E várias tecnologias, né, como essas que a gente vem falando da conservação do solo, tecnologias simples de uso da lenha em fogões domésticos, que às vezes a gente nem quer valorizar e são exatamente essas, aquela cabra tradicional que às vezes não vale nada, mas é quem sobrevive na Caatinga, né? Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que o combate à desertificação passa por saber conviver no espaço semiárido. Muito obrigado. E para maiores informações sobre desertificação, tem o site do Ministério, do meio ambiente, né? O site do Ministério tem um ambiente específico para a desertificação, né? Lá tem publicações, informações sobre a comissão. Está aí, a mma.gov.br. E temos o site da convenção, né? Que também estabelece uma série de oportunidades de comunicação. Já está na maçatela também. O nccd.int. Int. E esse site, ele também, vocês vão ver lá, que foi criado um prêmio de reconhecimento das boas práticas para o combate à desertificação. No Brasil, várias iniciativas de tecnologias sociais foram reconhecidas esse ano, né? Dentro desse ambiente, desse conjunto, desse esforço para o combate à desertificação. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje, falamos sobre desertificação. Agradecemos a presença de nossos convidados, Francisco Campelo, diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, e Júlio Palpitz, membro do Conselho Técnico da Fundação Araripe. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.